Seu Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a reunião do Conselho Monetário Nacional que está acontecendo hoje, dia 29, e que pode resultar na mudança da meta de inflação, o que vai ser uma confusão danada. Entenda como isso pode prejudicar a sua vida, hein? E é uma decisão que pode acontecer hoje. Essa notícia foi sugerida por conservadores safadinhos, liberdade sufocada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vamos recapitular qual é o contexto dessa mudança na meta da inflação, por que a meta de inflação é importante e o que pode mudar se essa meta mudar. Vocês lembram, algumas semanas atrás, alguns dias atrás, teve a reunião do COPOM, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que decidiu manter a taxa de juros em 13,75% ao mês, que já era o valor que já vinha. E como eu falei para vocês, isso já era esperado, essa manutenção do valor. Por quê? Porque sempre que o COPOM vai diminuir a taxa, na reunião anterior ele já fala que vai diminuir a taxa. Então, na reunião anterior, em maio, ele não tinha indicado que iria diminuir a taxa de juros. Então, a taxa seria mantida. O que se esperava, porém, nessa última reunião do COPOM, é que ele mantivesse a taxa de juros, mas indicasse que na próxima reunião ele poderia baixar essa taxa de juros. E aí a gente estaria falando disso em julho ou agosto. Mas, pelo visto, não. O COPOM não apenas manteve a taxa de juros de 13,75%, como também não indicou a redução dessa taxa na próxima reunião. Tudo indica, portanto, que só em setembro que nós vamos começar a ter o ciclo de baixa de taxa de juros aqui no Brasil. Bom, isso já era esperado, porque embora a inflação tenha, de fato, diminuído aqui no Brasil, todos os mecanismos de controle da inflação ainda estão muito etéreos. O cabouço fiscal foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, mas os senadores mudaram um item lá no arcabouço, então ele vai voltar para a Câmara e vai ter que ser votado de novo lá e depois tem que ser sancionado pelo presidente da República. A sanção, evidentemente, o Lula vai fazer. A questão toda é se vai passar na Câmara. E esse arcabouço fiscal, embora seja uma melhora em relação a não ter nada, ele é muito pior do que o que você tinha antes, que era o teto de gastos. O teto de gastos era muito mais sólido do que esse arcabouço fiscal que eles inventaram agora. E mais do que isso, esse arcabouço fiscal sem a reforma tributária não vai dar garantia nenhuma de superávit para o governo. O governo precisa roubar mais a população, as pessoas precisam ser extorquidas mais pelo governo, para o governo Lula conseguir gastar tudo que ele pretende gastar nesses anos. Então, a coisa está toda muito etérea. Isso faz sentido, portanto, que o Banco Central ainda não tenha reduzido a taxa de juros. Ele precisa de uma coisa mais estável para fazer isso, o que faz todo sentido. Isso deve acontecer em setembro. Mas é lógico, como a gente sabe, o Lula, que já estava impaciente com a taxa de juros, ficou mais chateado ainda, ameaçou o Roberto Campos Neto de novo, criou mais instabilidade. E esse tipo de instabilidade, você sabe, é ainda prejudicial, faz com que a taxa de juros fique elevada por mais tempo. Então, agora já tem aqui deputados do PT querendo mudar a lei para poder substituir o presidente do Banco Central, o governo poder substituir o presidente do Banco Central. Isso acabaria com a independência do Banco Central, porque justamente o princípio básico é esse, que o presidente do Banco Central tem um mandato e que durante esse mandato ele não pode ser retirado pelo presidente a menos que cometa alguma falha grave ou coisa e tal. Então, a independência do Banco Central, a autonomia do Banco Central foi uma coisa muito desejada, que foi aprovada no governo Bolsonaro e Lula, lógico, queria acabar com isso, mas existe uma sinalização muito forte do Congresso e do Senado, da Câmara e do Senado, de não acabar com isso, porque foi um projeto de todo mundo, no final das contas. Então, embora o deputado do PT queira aprovar essa lei, isso não vai acontecer. Aqui, como está dizendo, o Copom frustrou o governo, não sinalizou a queda de juros. Ninguém esperava que ele fosse abaixar os juros agora, mas que ele pelo menos sinalizasse essa queda de juros para a próxima reunião, como isso não aconteceu, o mais provável é que só em setembro mesmo que venha isso daí. A Fazenda, ou seja, Leia Haddad, acha que o comunicado do Banco Central sobre juros foi sabotagem. Como assim sabotagem? Eles não fizeram nada ainda, o governo Lula continua gastando de forma desesperada, como se não houvesse amanhã, não aprovou nenhuma das reformas principais no Congresso ainda. Então, embora a inflação tenha dado sinais de tendência para a meta, ela ainda está acima da meta, então ele tem que manter os juros altos mesmo, não tem nada de sabotagem. Quem está sabotando a economia é o governo Lula, no final das contas. Agora, já estão falando em tentar usar um processo no TCU para tentar tirar o Campos Neto do Banco Central, porque parece que tem uma inconsistência contábil de um trilhão no balanço do Banco Central do ano passado e que certamente isso daqui é detalhe, não é nada significativo, mas até porque o Banco Central em si ele gerencia o orçamento da União, gerencia o caixa, mas o Banco Central em si não tem um orçamento tão grande o fato é que estão querendo forçar a barra para tirarem o Campos Neto a todo custo lá do Banco Central. Enfim, não acredito que isso vá dar resultado, não tem nenhuma alternativa disso daí. Por quê? Porque a Câmara e o Senado já deixaram claros que a autonomia do Banco Central foi algo aprovado pelo Congresso ano passado e que não deve ter chance nenhuma disso ser revisto. O TCU, vocês sabem, ele é um órgão colegiado que é consultivo ao Congresso. Então, mesmo que o TCU chegue à conclusão e isso haveria essa possibilidade porque a maior parte dos juízes do TCU foi indicado por partidos políticos já há muito tempo, então é todo mundo de esquerda, mesmo que ele chegue à conclusão de que, de fato, o Campos Neto errou e coisa e tal, isso teria que ser votado ainda na Câmara e no Senado e também não passaria lá. Então, isso aqui também não tem essa chance. Aí, qualquer outra alternativa que está acontecendo é justamente a alternativa que o Lula tem para baixar a taxa de juros é a reunião do Conselho Monetário Nacional. O que acontece? O Conselho Monetário Nacional é uma entidade formada pelo ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central. Portanto, seria o Haddad, a Simone Tebet e o Roberto Campos Neto que define qual é a taxa de inflação esperada, qual é a meta de inflação esperada para daqui a dois anos. Então, eles vão se reunir hoje, no dia 29 de junho, para estipular qual vai ser a meta de inflação para o ano de 2026. Entenda qual é a história. A história é a seguinte, isso é o que dizem o pessoal, os esquerdistas, os socialistas, os keynesianos, que a ideia é que o bom para um país é ter uma pequena inflação, na visão deles, ter deflação. É ruim por quê? Porque se o seu dinheiro está valorizando, cada dia que passa o seu dinheiro vale mais do que as coisas que você compra com ele, a tendência é você gastar menos, então você ser mais econômico. Isso é ruim, porque você compra menos e com isso a economia tende a esfriar. Então, deflação, na visão desse pessoal, é ruim. Da mesma forma, inflação zero também é ruim. O ideal é uma pequena inflação de 2, 3% ali, na maior parte do mundo civilizado é alguma coisa em torno de 2%, que eles consideram que é o esperado para fazer frente ao aumento da produtividade da economia. Lembra aquela história que eu já contei para vocês algumas vezes? Que o dinheiro, o real, ele não tem um valor físico, ele não tem um valor intrínseco. Ele vale pelas coisas que são vendidas e compradas no mercado. Então, você tem um monte de coisas, se você somar todos os produtos que estão à venda no Brasil, em todos os mercados do Brasil, todos os serviços que estão à venda, isso seria alguma coisa equivalente à quantidade de reais que você tem em circulação no Brasil. Se você imprime mais reais, automaticamente você faz com que o real valha menos, porque a quantidade de produtos e serviços é a mesma. Só que, você imagina que numa economia, à medida que o tempo passa, essa economia vai crescendo, vai ter mais produtos sendo ofertados, mais serviços sendo ofertados. Então, aconteceria naturalmente, se o Banco Central não intervisse, aconteceria naturalmente a deflação. Por quê? Porque você passaria a ter mais produtos sendo vendidos pela mesma quantidade de dinheiro. E com isso, no tempo, os preços começariam a cair com o tempo. Isso, como eu falei, eles dizem que é ruim e coisa e tal, e que deflação não é bom. Então, eles visam aumentar essa inflação de 2% para bater uma coisa com a outra e você não ter deflação. Então, essa é a lógica. Agora, o que acontece nesse caso? A taxa de juros é definida pela meta de inflação. A meta de inflação que eles vão definir agora é de 2026, mas eles podem revisar as metas de inflação dos anos anteriores. Se eles aumentarem a meta de inflação, aí o Banco Central fica sem alternativa para manter os juros altos. Por quê? Porque agora a meta de inflação é maior, então ele pode baixar os juros porque não há tanta necessidade de atingir aquela meta mais restritiva. E repara, como é Simone Tebet, Haddad e Campos Neto, dá para fazer dois a um essa votação e no final das contas se o governo quiser ele altera a meta de inflação. Existe a possibilidade disso acontecer hoje, mas como muito bem lembra o Arminio Fraga, que foi mais um dos idiotas que elegeu o Lula, que botou o Jabuti no alto da árvore lá, ele está falando que essa alteração da meta de inflação é algo catastrófico, porque é mesmo. Todo o mercado se baseia nessa meta de inflação para fazer o planejamento de longo prazo. Se o governo começa a mudar essa meta de inflação, deixa claro que o governo não é sério. Ele está usando um planejamento de longo prazo como algo para corrigir uma coisa momentânea e pior, no sentido errado, para baixar os juros de forma forçada. E aí, meu amigo, as consequências disso vão ser trágicas para a economia. No primeiro momento você vai ter a diminuição da taxa de juros devido ao aumento da meta da inflação. Isso pode ser um aquecimento, pode aquecer a economia no primeiro momento e coisa e tal, mas certamente isso vai levar ao aumento da inflação no longo prazo. Ou seja, é um passo enorme na direção argentina que o governo Lula daria. No primeiro momento não vai mudar nada, pode até ser melhor com a taxa de juros mais baixa, mas fatalmente o Brasil está sendo colocado no mesmo caminho da Argentina que é gastar, o governo gastar cada vez mais sem conseguir crescer a economia de forma real. E o Lula está achando que todo o obstáculo para a economia crescer é a taxa de juros. Isso é errado. Qual é o pensamento do esquerdista nesse momento? Ah não, a inflação está relativamente baixa, a economia está crescendo, então por que não vêm os investimentos? Por que as pessoas não estão confiantes com a economia do Brasil? Ah, deve ser por causa da taxa de juros? A taxa de juros que está atrapalhando tudo. Isso é o que pensam os esquerdistas que pensam o Lula, mas isso não é a verdade. O que está levando a essa trava na economia brasileira, o fato de ninguém estar acreditando que a economia vai realmente deslanchar, é o Lula. É o pessoal ter colocado um corrupto, um ladrão condenado na presidência da república. Ninguém vai ter confiança num presidente desse tipo, não existe alternativa. Não importa quantas indicações estejam acontecendo, quanto seja a taxa de juros, quem que esteja fazendo o quê. Ninguém confia nesse governo, todo mundo sabe que vai dar merda. Então é esse que é o problema, eles querem baixar a taxa de juros que não vai resolver nada e só vai piorar a situação e mais do que isso, vai jogar a gente no caminho argentina, que é o caminho da esquerda na América Latina como um todo, infelizmente. Espero que o Comitê Monetário Nacional não altere nada nessa reunião de hoje. vamos ver no final do dia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.